Olá, boa tarde para você neste sábado 25 de agosto. A empresa brasileira de serviços hospitalares ligada ao Ministério da Educação vai fazer um mutirão com ações de saúde e educação para atender venezuelanos que buscam acolhimento aqui no Brasil fugindo da crise no país vizinho. E o presidente Michel Temer vai participar daqui a pouco de uma cerimônia aqui em Brasília que vai apresentar esse plano de trabalho para auxiliar os imigrantes venezuelanos. Assim que chegam ao Brasil, eles fazem exames médicos e são vacinados contra febre amarela, sarampo e difteria. Depois de interiorizados em outros estados, eles são cadastrados no SUS e começam a receber atendimento por equipes da saúde da família. São várias ações de ajuda a esses venezuelanos. Vamos então falar ao vivo com a nossa repórter Luana Karen. Ela está lá no Ministério da Educação, onde daqui a pouco começa a cerimônia. Oi Luana, boa tarde. Olá Carla, boa tarde. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui pela TV NBR. Os voluntários da empresa brasileira de serviços hospitalares embarcam para Roraima amanhã cedo. Eles ficam no estado até o próximo domingo. Durante a semana, vão fazer o atendimento em cinco abrigos em Boa Vista e um abrigo em Pacaraima. O objetivo dessa medida é reduzir o impacto que a chegada dos migrantes venezuelanos tem provocado nos serviços de saúde do estado. Os profissionais de saúde vão realizar ações preventivas educativas, exames, consultas, vacinação e identificar e tratar doenças. A equipe da EBSERC vai a Roraima conta com 36 profissionais de saúde e 5 de apoio administrativo, totalizando 41 pessoas. Os materiais necessários para a ação foram disponibilizados pelos hospitais universitários federais e pela Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde. A cerimônia de apresentação dos voluntários começa daqui a pouquinho aqui no auditório do Ministério da Educação em Brasília e ele vai contar com a presença, como você disse, Carla, do presidente da República, Michel Temer. Eu estive no começo dessa semana em Boa Vista e Pacaraima para acompanhar a visita que técnicos de 11 ministérios fizeram ao estado. Eles foram avaliar como está sendo feito o serviço de acolhimento dos migrantes venezuelanos e levantar possíveis pontos que podem ser melhorados ou postos em prática. Vamos ver na reportagem. Vindos de Brasília, os técnicos de 11 ministérios se reuniram com representantes locais e vistoriaram as instalações em busca de informações sobre a situação migratória para subsidiar o governo federal nas medidas a serem adotadas. Bom é ouvir os técnicos daqui. Os Roraima nem se conhece, Roraima como ninguém. E eles podem nos ajudar a poder aperfeiçoar essas ações que precisam de ajustes. No final deste mês, será feita a sexta transferência de imigrantes para outras cidades do país, chamado processo de interiorização. A ideia é que nós tenhamos voos já definidos, programados, sempre aos finais dos meses e sempre com um número suficiente. Na verdade, ele tem que ser maior do que o número de entrada para que a gente possa dar vazão às pessoas. Já estão em Pacaraima os 60 homens da Força Nacional de Segurança que deixaram Brasília na última segunda-feira. Outros 60 estão a caminho por terra, trazendo 16 caminhonetes e um ônibus para reforçar o trabalho na fronteira. Os agentes vão fazer um trabalho relacionado a toda a triagem, fazer um trabalho de polícia administrativa para facilitar e resolver o problema do fluxo migratório. Então nós estaremos atuando no contato e apoio à Polícia Federal para dar esse apoio administrativo, na Polícia Rodoviária para fazer os controles dos postos estratégicos e o Exército Brasileiro fazer a segurança dos abrigos e das instalações aqui. A instalação que recebe os migrantes em Pacaraima fica ao lado do posto de fronteira da Polícia Federal e conta com equipes da Defensoria Pública e do Conselho Tutelar. É por este posto da Polícia Federal que passam em média por dia entre 500 e 1.000 migrantes venezuelanos, a maioria em situação de vulnerabilidade, ou seja, sem documentação adequada, sem condições financeiras e sem destino certo no Brasil. Ao chegar no Brasil, a Polícia Federal checa a documentação de todos e encaminha para a vacinação. Quem está com a documentação em dia e não precisa de auxílio, segue o destino no Brasil. Já as pessoas em situação de vulnerabilidade são encaminhadas para as agências internacionais ligadas às Nações Unidas, que providenciam os atos necessários ou para o pedido de residência temporária ou de refúgio. E olha, para levar cidadania e dignidade a essas pessoas, o governo federal, em cooperação com agências nacionais e internacionais e organizações não governamentais, tem trabalhado para que os imigrantes e suas famílias sejam acolhidos por aqui. Veja em números algumas ações realizadas até agora no estado de Roraima. Para se ter uma ideia, só na capital Boa Vista são oito abrigos, que acolhem mais de 5 mil pessoas. Outros dois abrigos já estão em construção e devem estar prontos para receber mais mil venezuelanos no próximo mês. Existe ainda um abrigo temporário na cidade de Pacaraima, que fica na fronteira com a Venezuela. Ao passar pela triagem, os imigrantes recebem vacinas, atendimento médico e assistência social. Só nos abrigos são distribuídas quase oito mil refeições por dia. São quase mil e novecentos quilos de alimentos por semana. Já foram emitidos quase 30 mil CPFs e mais de 5 mil carteiras de trabalho. Desde abril, 820 imigrantes foram deslocados para São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro, Cuiabá e Manaus. E pelo menos oito mil venezuelanos solicitaram residência no Brasil. E antes de encerrar esta edição, uma informação sobre um outro assunto. Foi divulgado neste sábado o balanço da Operação Cronos, que envolveu quase 5 mil policiais civis de todo o país no cumprimento de mandados de prisão contra autores de homicídios e feminicídios. No total, a operação efetuou 2.968 prisões. Foram apreendidos ainda 383 quilos de entorpecentes, como maconha, cocaína e crack, e 146 armas de fogo. As imagens mostram o trabalho da Polícia Civil em todo o Brasil. A operação foi batizada de Cronos, em referência às vítimas que perderam suas vidas com os crimes. Os dados preliminares do Ministério da Justiça apontam que quase 5 mil policiais participam da operação. 643 pessoas foram presas e 61 adolescentes foram apreendidos. Os mandados de prisão foram contra autores de homicídios e feminicídios, que é o assassinato de mulheres motivado pelo gênero. Também foram presas pessoas que descumpriram medidas protetivas da Lei Maria da Penha. Particularmente, uma das mais covardes formas que existe de se cometer violência, que é contra as mulheres, muitas vezes em casa, muitas vezes fora de casa, e que nós temos visto, inclusive, episódios recentes que muito nos preocupam. Então, a esses policiais e a estas policiais que se encontram nas ruas, em defesa da vida e no combate à violência, e também a todos os chefes de Polícia Civil do Brasil, hoje empenhados indistintamente no combate ao homicídio e ao feminicídio, o nosso agradecimento por esse trabalho, que não é um trabalho que acontece hoje. Ele se dá no dia de hoje, mas ele foi planejado, ele foi organizado, meses a fio, para que nós pudéssemos ter os resultados que nós estamos obtendo até aqui. A operação foi coordenada pelo Conselho Nacional dos Chefes da Polícia Civil. Durante as buscas, os policiais também aprenderam armas e drogas. Isto é, na prática, o Sistema Único de Segurança Pública. E nós vamos ter cada vez mais operações nacionais, e, sobretudo, cada vez mais operações integradas no combate ao crime e buscando a segurança dos brasileiros e brasileiras. Vale lembrar que uma ferramenta de combate aos crimes contra a mulher é o Ligue 180, um canal que funciona 24 horas por dia em todo o país e que recebe denúncias de violência. A ligação é gratuita. E daqui a pouco nós voltamos com mais informações sobre a Força Tarefa que vai reforçar as ações de educação e saúde em Roraima para atender imigrantes venezuelanos. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Tchau, tchau.